Olá meus subscritores do YouTube, sejam bem vindos a minha conta, eu sou Jerilson Israel, que é meu ex-boyfriend, ex-boyfriend for life, for life, for life, hoje vou fazer um retrato meu, retrato desse nigga, Jerilson Israel, é, me mandaram mensagem, e foi, o desejo está feliz, feito, se gostaram, deixem aí um like, e inscrevam-se no canal, estou dizendo o vosso boy Mr. X-boyfriend, foi, sem nada, let's go.